Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Não tivemos Movimentos dessa semana? Tá, então a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais contado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 10 de novembro, dia 10 do 11. Lembrando, as análises aqui na descrição com o link, eu falo um pouco aqui, mas é bem importante ver as análises completas, especialmente porque não tem por que ficar aprofundando tendo análises aprofundadas sobre os ativos. Ambipar é extremamente descontada, a gente teve aumentos contínuos da operação, bem alinhada, cresceu por alavancagem agora, está justamente ajustando a estrutura de capital, zero problemática, operação como um todo. Um desconto agressivo que deram por causa do follow-on. BR Partners, com inflexão do macro e redução progressiva do risco percebido, deve ter melhoria contínua na operação, divulgou resultado com estabilidade e resiliência. Iguatemia, a parte de shopping batendo ali níveis muito, muito positivos, bem acima do pré-pandemia. Está a operação com grande capacidade de operação, e não vejo isso refletido no preço ativo. Minerva, esse desconto que recebeu recentemente na divulgação do resultado, não faz qualquer sentido. E justamente por isso a análise de ontem já fala justamente da composição contínua de posição de grande porte aqui nessa operação que deve voltar a ter relevância grande no portfólio. Isso porque eu vejo esse crescimento, essa operação de crescimento com compra das 16 plantas da Marfrig em um centro de distribuição como algo muito positivo médio e longo prazo. MRV vem fazendo o trabalho continuamente de recomposição da forma de operar que eles tinham anteriormente, vem com redução na queima de caixa, vem com melhoria da margem bruta das novas safras, só uma questão de tempo até a gente atingir o nível operacional que a gente tinha antigamente. Grupo Casos Bahia, uma análise bem aprofundada no canal, maior ainda do que a do trimestre passado, onde eu vejo justamente a operação indo na direção de resolução das questões que se referem à consolidação do crescimento. Então basicamente ali consertando estrutura de capital, melhorando o nível da operação, qualidade da operação, reduzindo mão de obra, número de lojas e melhorando ali a operação como um todo. A gente deve ver isso refletido nos próximos resultados, esse resultado pontualmente muito negativo por causa das várias alterações. Guararapes, a operação vem entregando um resultado consistente ali na parte de loja, de varejo, a parte financeira justamente quem está atrasando ali o lado da operação como um todo, não vejo como problemático o preço abaixo do pior momento da pandemia que faz zero de sentido. E Dux, a operação entrega resultado muito positivamente, muito consistente, e está ali com o preço descontado por causa do setor, o que não faz qualquer sentido. XP, o resultado vai ser divulgado agora segunda-feira, deve ter uma atuada parecida com a da operação de DBR Partners, no sentido que a medida que o risco percebido vai reduzindo, a gente vai vendo aquela operação melhorar cada vez mais. Mas e aqui com um adendo de eles terem participação ali em áreas mais comuns de banco múltiplo, como cartão e por aí vai, que deve ajudar, que tem ajudado na verdade, nessa diversificação de resultado e melhoria contínua da operação. A Pets, analisada já no canal, vejo como positivo, entrega consistente de resultado, com um monte de loja para maturar, que deve naturalmente melhorar o resultado, mas análise mais aprofundada no canal. Açaí, a operação veio com uma forte vertente de crescimento, usando alavancagem, e ainda assim dando resultado líquido positivo, o fluxo de caixa agressivamente muito forte, vejo a operação muito encaminhada, muito engatilhada, para o momento pós-aperto monetário, com a reflexão do macro, aproveitar desse crescimento mais agressivo que ela está fazendo agora. Azul, entregando resultados melhores do que 2019 na parte de EBIT, alguma alavancagem ainda para reduzir, mas indo na direção certa, entregando EBIT dali melhor do que 2019, e o preço 70, 80% abaixo do mesmo período, do período pré-pandemia, o que faz zero de sentido. Cogna fez um trabalho todo de conserto da operação, vem dando resultado novamente, o resultado que foi divulgado agora positivo novamente, está com redução de alavancagem, então assim, zero de sentido a precificação lá embaixo. Cruzeiro do Sul Educacional, também entregou um resultado muito forte, mas daí já vinha de resultados muito fortes, preço carregado para baixo, por causa do setor no qual ela se encontra, zero relação com a operação em si. Multi, a operação antiga Multilaser, vem fazendo um trabalho de resolução daquele problema que a gente teve lá para o 4º de 2022, e vem evoluindo consistentemente, a precificação, na minha cabeça, faz zero de sentido, por isso a gente teve aumentos contínuos da posição. Curioso para ver esse próximo resultado que sai na semana. Lojas Renner, mesma questão da Guararapes, a parte de varejo de moda um pouco melhor, e a parte da financeira um pouco pior, ainda assim, precificação abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido, abaixo, colada, muito próximo ali. A Zemp é analisada agora no canal recentemente, a operação vem com contínuo trabalho de melhoria de SG&A, despesas com vendas gerais, administrativas e custos de mercadoria vendida, isso tem sutil efeito, ainda com a economia brasileira ainda não auxiliando muito, ainda segurando o consumo, mas a operação é engatilhada para ir, à medida que a gente tem uma liberação do consumo, ter justamente a inflexão do macro, redução de juros, ter justamente resultados mais positivos, ou precificação ridiculamente abaixo, 22% abaixo, se não me engano, do pré-pandemia, do pior momento da pandemia, que faz zero de sentido. A Alpagatas, avaliada hoje, não sei se já entrou ou não entrou aí no canal, mas avaliada hoje, a operação vem naquele processo de continuidade, de resolução, de reestruturação, na verdade, da operação que culminou naquele quarto trimestre, que foi bem negativo, e vem fazendo, a gente vê isso nos resultados acontecendo, com redução de estoque, melhoria do fluxo de caixa, a redução, melhoria, na verdade, da posição financeira líquida, o PFL. Moble, a operação entregando consistentemente o que se propõe, ainda sentindo, obviamente, a economia num momento mais pressionado, não vejo qualquer sentido para a queda agressiva no preço que teve, quanto da divulgação do resultado, se não me engano, sexta-feira, dado que, justamente, acho que é uma questão de expectativa do mercado, que está descasado da realidade, do que propriamente a operação que vem evoluindo continuamente, entregando margem de contribuição, as três margens de contribuição, paulatinamente melhores, quando comparado com os mesmos períodos de um ano atrás e dois anos atrás. Mega, ômega energia, segundo semestre, tende a ser mais positivo, preço ainda muito descontado, com a redução dos juros, dependendo de até que ponto formos, tem aqui espaço para continuar o crescimento mais agressivo em geração, veja a operação como alinhada, temos que fazer análise assim que possível, mas a operação entrega um resultado que é descasado com essa precificação, a gente viu, a evolução aumentou de, sei lá, duas, três vezes, quatro vezes o tamanho da operação desde o IPO, e a gente vê o preço não acompanhar, nem próximo desse tipo de, não reconhecer a evolução da operação que hoje entrega resultados bem consistentes com o primeiro semestre mais fácil, com o segundo semestre, pagando no resultado líquido o prejuízo do primeiro semestre por sazonalidade. NeoGrid, a operação vem trabalhando para focar nas partes mais rentáveis, a gente deve ver no quarto trimestre, justamente ali a velocidade de cruzeiro, quarto trimestre, primeiro trimestre do ano que vem, a velocidade de cruzeiro, mas a operação tem vindo nessa direção, agora é aguardar o último resultado agora que divulga nesse ano, que é o terceiro trimestre, justamente para a gente poder ver o quão intermitente foi essa evolução até onde a gente quer chegar. A Melnick, uma forma de se expor à região de Porto Alegre e região metropolitana, o que é difícil fazer especificamente, a operação roda bem, tem ali um estoque a se desfazer que está indo aos poucos e tem toda a mudança de compras de Land Bank por permuta, passando depois do IPO, quando consigo justamente uma bolada de dinheiro para cash, justamente o que melhora as margens brutas das safras futuras de venda, o que justamente para a gente é positivo, porque acaba melhorando o resultado como um todo. E dúvida, dúvidas sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que aprende a pensar boa se opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na abertura de mercado logo cedo e a live é à noite, às 8 da noite, às 10 da noite. Valeu, galera, beijão!